Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Gente, hoje eu vou falar, vou trazer mais informações aqui sobre o período de atualização cadastral no aplicativo Caixa Tem. Algumas pessoas perderam esse prazo, né? Não conseguiram fazer essa atualização cadastral e agora estão se perguntando o que é que pode acontecer caso você tenha perdido esse prazo que foi estabelecido de acordo com o calendário e ao mês de nascimento. Então, por exemplo, teve gente que nasceu no mês de fevereiro, no mês de janeiro, né? E não conseguiu fazer essa atualização aí dentro do prazo. Então, fiquem sabendo agora o que é que pode acontecer caso você perca ou caso você perdeu esse período de atualização cadastral. Olhem só, eu estou aqui no portal de notícias, Rede Jornal Contábil, onde tem a seguinte informação. Caixa Tem, perdi a data de atualização e agora o aplicativo Caixa Tem utilizado pela Caixa Econômica Federal para liberar os mais diversos benefícios como auxílio emergencial, bolsa família, benefício emergencial, FGTS emergencial e dentre outros, está liberando uma atualização cadastral para os usuários de maneira escalonada, ou seja, cada mês de nascimento dos usuários tem um dia específico para a atualização. No entanto, diversos usuários vêm nos procurando questionando a perda do prazo referente ao seu mês. Por exemplo, os nascidos em janeiro tiveram um calendário de atualização disponível no dia 14 de março e atualmente, na quarta-feira, o calendário de atualização está disponível para os nascidos em julho. Porém, se o usuário do Caixa Tem perdeu a data de atualização, o que pode fazer? Bom, em primeiro momento, é importante deixar claro que a atualização do Caixa Tem não é algo obrigatório e nem deixar de atualizá-lo poderá lhe dar problemas para receber seus benefícios. Logo, não há qualquer prejuízo para quem perdeu ou perder a data de atualização. Por fim, vale lembrar que até o momento, o calendário segue até o dia 31 de março, quando os nascidos em dezembro poderão atualizar o aplicativo. Até lá, acesse o Caixa Tem e verifique se a atualização está disponível mesmo que você tenha perdido a data. É bem provável que a atualização ainda esteja disponível para você. Com relação à atualização do aplicativo, os novos dados atualizados são destinados para trazer mais segurança e comodidade para quem utiliza o aplicativo e apenas isso. Então, gente, caso você tenha perdido esse prazo, né, de acordo com o calendário e ao mês de nascimento, não tem problema nenhum. você não vai ser prejudicado porque perdeu esse cronograma. Então, fica assim. Caso você não conseguiu ainda atualizar, você pode entrar lá no aplicativo, ver se ainda está disponível para você essa opção, provavelmente vai estar disponível, e você vai fazer o processo de atualização normalmente. Se não tem essa opção mais disponível para você, pode ficar tranquilo também, porque isso não vai prejudicar com o que você receba aí os benefícios do Bolsa Família, do Auxílio Emergencial, FGTS, enfim, qualquer tipo de benefício não vai prejudicar caso você não consiga atualizar o seu cadastro. Tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo aí de hoje. Se você gostou, deixa o like, compartilhe também essa informação, que é muito importante. Até a próxima e fiquem com Deus!